Gente linda, olha aqui a torta como ficou, tirei ela do forno, já desenformei ela, ó Aqui é pra terminar a live, né? Que eu tinha começado fazendo na live e terminei ela em vídeo, pessoal Veja bem, ó Então aqui, agora eu vou partir mostrar pra vocês esta delícia Gente linda, então vamos cortar a nossa torta Veja bem, eu comecei fazendo ela na live, a live encerrou, desligou sozinha Falei, vou terminar a torta em vídeo, então, né? Então a calda, eu coloquei ela aqui, ó A calda que estava na panela, vocês lembram? Que eu cozinhei a maçã Pra aprender a fazer essa torta, vamos lá na live, assistir a live até o final Pra aprender, né? Então aqui está a torta, olha Vou desenformar ela aqui, ó, um pedacinho Tá bem quente Aí, ó, olha Olha, gente linda Hummm Gente linda, vamos comer a torta Vamos experimentar essa torta Deliciosa Tá aqui, ó Vamos ver como ficou Hummm Muito saborosa Muito saborosa Tem um pedacinho do cantinho, ó Os lados ficou crocante Os lados Olha Hummm Que delícia Saborosa Gente linda Se vocês gostaram Do vídeo Da torta de maçã Deixa o joinha Aperta o sininho Se inscreva no canal Que o próximo vídeo Vai ter mais receitinhas Da hora Beijos pra vocês, ó E até a próxima Tchau 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 Amém.